Bom dia. Bom dia, Débora. Você tá procurando alguma coisa por aqui? Na verdade, eu tava te procurando. Algum problema? Eu quero notícias da Silvia. Ela tá levando. Mas ela tá bem ou tá mal? Ela tá triste. Ela ainda gosta muito do seu pai. Aquela casa fica muito vazia sem ela. Pior que deve ser verdade. Mas eu gosto dela. Eu torço muito pra eles voltarem. Diego, isso não vai acontecer por enquanto. Ela tá balada com ele ainda, né? Ela tá muito machucada. Eu não entendo, meu pai. Sagaz pra tanta coisa e tolinho pra outras. Tem muita gente assim. Seu pai, ele acha que a Silvia tá com ele por dinheiro ou pela influência dele. Não, mas só se ele não enxergar um palmo na frente do nariz. Seu pai vê a Silvia como um bibelô pra posar de família perfeita. Você quer saber? Ele gosta dela. Então ele vai ter que provar. Como? Não sei. Mas se ele gosta da Silvia, ele vai ter que ralar um pouquinho. Senão eu acho muito difícil ela voltar pra ele. Mas logo a Silvia? Ela mudou muito. Eu não sei se eu fico triste ou feliz por isso. Nem eu. Ai, eu acho que eu vou guardar por cor. Mas, Rosa, gente, caiu na gaveta. Ih, começou. Deixa ela, tá? Hoje eu quase discuti com o Pedro. Sério? Nossa, que coisa. Que coisa chata. É sério, tá? Ele cismou com o negócio do meu pai. É, ele geralmente fica bolado com... Peraí, seu pai? Agora ficou interessada? Mas ele achou que o... Peraí, o que ele achou? A mãe dele triste, culpa de quem? Do seu pai, Alice. Ah, mas eu falei sério com ele. Ah, pois. Hoje foi dia de DR. Peraí, você também teve uma DR com o Diego? Sobre o quê? Pai dele e eleição. Claro que você não vai votar no Leonardo, né? Você vai? Claro que não. Nem eu. E você, hein, senhorita? É. Falou com o Tomás? Claro que eu falei, né? E... Ah, e que eu relevei, meninas. O Tomás tava nervoso. Ai, não acredito que você passou a mal na cabeça do Tomás. Ei! Ô, Carla, o Tomás tem que crescer, tá? Fica mimando ele. Ah, o que eu quero saber? O que eu quero saber? Termina de dobrar essa coisinha colorida e guarda na gaveta. Tipo, cala a boca? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai tá brigando por causa dos meninos. Ok. Onde é que eu guardo esse? Ai, essa eleição veio na hora certa, né? Vai curtir o feriado? Nada. Cheio de coisa pra resolver. Ainda aquela parada com a tua mãe? Ela tá me escondendo alguma coisa, Diogo. Todo mundo tem segredo, Pedro. Você tá falando do teu pai? Do meu pai, da tua mãe. De todo mundo. Em família não devia ter segredo, né? É, em família não. Pensando bem, sou contra qualquer segredo. Mas algumas coisas devem ficar em família mesmo. Na verdade, é sempre melhor. Ô, Pedro, nós temos segredos. Você esqueceu? Nossos ensaios no porão, por exemplo. Mas é pra preservar a banda. Viu? Tem segredo que vale a pena. Boa. Eu preferia que os ensaios não fossem segredo e que o Jonas não implicasse. Mas ele implica, não implica? Então, de que que adianta? Você vai ver. No dia que a gente puder contar a verdade, vai ser bem melhor. Será? Já não é bom agora? Irmão, quem tem segredo vive com medo. Por isso que eu prefiro falar a verdade. Doa quem doer. Dói, mas depois passa. É isso que acontece. Cada um pensa de um jeito. É? Então, bora ensaiar? Cadê o Tomate? Ele já tá sabendo. Então, partiu. Quando a gente termina o porão? Eu tava aqui pensando, mano. Caraca, o impossível acontece. Vocês já vão começar? Ué, quando ela começa uma sentença com essa frase é porque lá vem bobo. Tá bom, eu não falo mais nada. Ótimo. Roberta! Alice, pode falar, amiga. O que você queria falar? Pra quê? Para as minhas amigas debocharem de mim? Minhas amigas, eu não falei nada. Mas eu falei. E é isso aí. Nada de inutilidade. Por que você é assim, hein? Ai, que drama. Alice, fala. Eu tô ficando curiosa. Faz o seguinte, então. Você fala pra Carla e eu tomo os ouvidos. Coisa chata. Até parece que você é a rainha da cultura. Gente, chega. Chega dessa história. Tá bom. Trégua. Vai, pode falar. Cadê o Tomás? Ué, ele não tá aqui? A gente achou que ele tava com vocês. Será que ele se meteu? Sei lá, mas bora procurar? Calma, calma. Primeiro vamos dividir. Meninas pra um lado, meninas pro outro. Deixada. Vamos lá. Vamos. O que você ia falar? Nada, era inútil mesmo. Eu sabia! Ai, não, ele é inútil. Ele não tá aqui. Bora ver se alguém sabe dele? Bora, vai lá na Maria, eu vou aqui no Sussou, depois a gente vai nos meninos. Fechado. Oi. Oi, Alice, quer achar um filme com a gente? Não, na verdade eu quero saber do Tomás. Ah, é? Eu também, ó. Deixa de tempo. Garota. Então vocês não sabem dele? Não. Nem vi. Aconteceu alguma coisa? Não, ele deu uma sumida. A gente tava precisando falar com ele. Se a gente achar ele, a gente avisa pra vocês. Valeu. Nada por ali. Nem ali. Vamos falar com os meninos? Bora. Guto! Oi. Cadê o Tomás? Você ouviu? Olha, a Robertinha... No meu bolso ele não tá nele. Hum, palhaçado. É sério, gente. Alguém viu o Tomás? Peraí, peraí. Ai, gente, seu braço. Bora, que aquilo eu não tá. Bora. Tava na biblioteca. Passando mal? Não, fazendo a vítima, né? Tipo... Faz e eu, me acho? Ah, faz e eu, me tenho certeza. Exatamente. Caraca. Só que eu tentei falar com ele, né? Sempre tem um dando defeito. E é humano, né? Eu acho que a gente vai precisar chamar alguém pra dar um tapa no ego dele. Sabe o que não é uma má ideia? O quê? Dar um tapa? Chamar o cara pra terra. Você se habilita? O quê? Ela? Firme, direta, objetiva. Mãe famosa. Tá bom pra você? Eu voto sim. Por favor, Roberto. Claro que eu falo com ele. Ô, Roberta, pega leve, vai. Vocês tão achando que eu sou um trator? Ah, tá. O que o Diego não tá? Eu sei. Você esqueceu alguma coisa aqui? Eu vim buscar uma coisa. Então facilita pra ser mais raro. Teu ego. O quê? Eu vim buscar teu ego. Fala louca, meu filho. Eu? Que ego? O que você tá falando? Você não pode ficar fugindo da realidade o tempo todo, não, Tomás. Conversa que gosta de beber o seu namorado. Mas quem se bebedou com o palco foi você. De novo isso. A gente vai ter uma conversa séria sobre a banda. Sempre.